Esse é o observatório Enrei Onodachi-koen, da cidade de Shiyodiri, da província de Nagano. Desse observatório, você pode observar os três picos mais altos do Japão. Além desta vista maravilhosa do Lago Suan. O Lago Suan Você também não pode perder o céu vermelho do entardecer. E a maravilhosa iluminação noturna da cidade. Enrei Onodachi! Música 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 Música